Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês já conhecem. Só pode ser o quê? Uma trollagem, 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 trilagem. Quem eu vou trollar? Se mais uma vez eu tô aqui sozinha neste apartamento. Meu Deus do céu, todas as últimas trollagens, eu tô aqui solitária no apartamento. E aí vocês se perguntam, como, Caroline, você vai se autotrollar? Não, galerinha, eu não vou me autotrollar. Na realidade, o que acontece neste canal maravilhoso? Essa youtuber, ela pensa um pouco antes das coisas, entendeu? Por quê? O Joãozinho, vulgo, meu namorado... Sim, meu namorado. Ele é meu namorado. Namorado. Haha! Ele está vindo pra minha casa pra dormir aqui. Às vezes ele dorme aqui, outras vezes eu durmo lá na casa dele. A gente faz esse rodízio, de vez em quando, né? Pra todo mundo ficar feliz, ficar no seu cantinho. Porque eu amo ficar na minha casinha e ele também ama ficar na casa dele. Então, como a gente quer ficar junto... Um dia eu durmo lá, outro dia ele dorme aqui. Lá, 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 lá... E assim sucessivamente. Mas o que tem a ver com uma trollagem? Isto tem a ver que daqui a pouco o João estará batendo nessa porta pra dormir aqui. Eu já falei isso. Mas, repito, porque a trollagem de verdade vai acontecer somente amanhã pela manhã, quando eu acordar, porque eu simplesmente vou trollar o João de que ele fez xixi na minha cama. É exatamente isso. Eu comprei seringa, porque assim, eu quero dar uma seringada nele, encher de água primeiro a cama, né? Água, corante e tcharamã. Vou ensopar a cama e aí, claro que não pode pegar nele, senão ele vai acordar. Só que aí eu vou pegar uma seringa, eu vou bem nos shorts dele e ele vai achar que fez xixi na cama. E aí eu vou surtar, né? Tipo assim, nossa, João, quantos anos você tem? Meu Deus do céu! E aí só saberemos amanhã de manhã, não é mesmo? Qual será a reação deles? Olha que maravilhoso pra você! Simplesmente vai passar em segundos, né? Porque, tipo, pra mim vai passar horas, pra você vai ser em segundos. Olha que delícia! Olha que canal incrível! Olha que canal maravilhoso! Me diz que ele não merece a sua inscrição. Ah, ele merece! Quê, 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 quê! Me diz que ele não merece o seu like. Ele merece. E o seu comentário? Comentem aí o que vocês acham dos vídeos. Quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu tô sempre lendo as sugestões de vocês, porque realmente tem muito vídeo nesse canal que veio da cacholinha de vocês. Por quê? Porque o pedido de vocês é uma ordem. Então agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou sentar aqui, bem bela, comprei a seringa já na farmácia. Vou dormir bem, pleninha. E até amanhã de manhã. Bom dia, meus amores! Acabei de acordar. Tô falando normal porque o João não acorda por nada. O meu despertador tocou, hein? Hoje ele tocou. Eu colocava na soneca e ele tocava de novo. Eu colocava na soneca e ele tocava de novo. E o João nem se mexeu. Simplesmente assim, ele dorme muito e ele dorme muito bem. Ele não acorda por nada. Mas, neste momento, são exatamente 8 horas e 6 minutos. Acordei, fiz o meu café e eu tô aqui pensando em como eu vou preparar essa trollagem. Porque o João tá lá dormindo no quarto, né? E aí, tem duas coisas. Eu já separei, já tirei a agulha e tudo da minha seringa. Porque com a seringa que eu vou injetar a água na cama dele. A minha cama, na realidade, né? Pra fingir que ele fez xixi na cama. E uma coisa que eu pensei é que eu tenho corante amarelo. O que seria muito mais real, né? Porém, eu tô pensando aqui que eu amo tanto meu lençol. E daí, tipo assim, meio que ia manchar meu lençol. Então, eu acho que eu vou cancelar. Porque o lençol é rosa. Mal vai aparecer se tiver o corante amarelo, se tiver corante verde. Se for só água, não vai aparecer nada. O importante é que vai molhá-lo. E aí, eu vou acordar ele e vou falar... Poxa, amor, a cama tá toda molhada. Você fez xixi na cama. E eu quero muito ver a reação dele. Porque, sério, se fosse comigo, eu ia ficar com muita vergonha. Faz anos, muitos anos que eu não faço xixi na cama. Mais de 15 anos que eu não faço xixi na cama. E eu ia ficar com muita vergonha. Principalmente, se fosse na casa de outra pessoa. Por mais que a gente seja namorados e tenha uma super intimidade. Mesmo assim, eu ia ficar com vergonha. Então, bora lá. Eu já vou encher a minha seringa com água. Vou deixar a câmera paradinha. E o que eu vou fazer é abrir a janela. Porque eu sempre faço isso. Eu abro a janela pra me maquiar. E aí, quando eu abrir a janela, né? Vai ter uma luz pra vocês enxergarem. Porque lá no quarto tá tudo escuro. E vocês não vão enxergar nada. E aí, veremos toda a reação de João Marcos. Que demais! Ó, então é o seguinte. Enchi meu potinho de água. Vou encher a seringa. Gente, com uma mão é tudo mais difícil, né? Enfim. Vou encher aqui a seringa. E já vou direto lá pro quarto posicionar a câmera. E posicionar vocês num camarote. Pra assistir essa reação maravilhosa. Uhul! Conseguimos! Eu achei também esse potinho aqui. Que é de outro vídeo meu. Eu vou encher também de água. Pra ter os dois. Esse aqui eu vou jogar mais no calção dele. E esse aqui eu vou jogar na cama. Pra ficar bem molhado. Galera, é o seguinte. Já coloquei o potinho de água e a seringa do lado da minha cama. Agora eu vou posicionar vocês devagarinho. Amor. O que é isso? Vida! Amor! O que foi? Você mijou na cama! Que nojo! Amor! Que nojo! Não mexi não. Olha aqui, você tá todo molhado. E nojento, Vida. Na minha cama ainda. Só vou botar no sol, meu. Nossa. Olha o cheiro. Ai, amor. Tá maluco. Tinha, mas a gente só... Pra não poder mais dar uma mijadinha na cama. Agora eu vou pincar um pouquinho de... Ô, Vida. De brilho. Nossa, olha isso. Molhou a cama, molhou a capa. Ô, Vida. Você tem quantos anos? Eu não controlo o meu brilho. Amor. Devo estar sonhando que dá um mar. Quantos anos você tem? Devo estar sonhando que eu dá um mar. Não sei. Nossa, Vidinha. Ah, chegou nem a molhar a cama. Sua, vai nem... Olha aqui, tá tudo molhado, amor. Tá maluco. Amor, não vai precisar nem botar a cama no sol. Até porque não tem como colocar a cama no sol nesse aguardamento, né? Nem tem como. Eu sei jeitos, Vida. Oxe, Vida. É maluco. Ah, mas no lenço, ózinho, tá de boa. Ó. Você não tá nem com vergonha de ter mijado na minha cama. Eu não. Amor, não foi uma coisa assim. Ai, eu escolhi. Ô, Vida, deixa eu falar um negocinho. Você tem 23 anos, você não tem mais cinco. Oxe. Você vai falar que você não tá mijando na cama, não? Depois dos meus 10 anos de idade, não. Então, mas com 10 anos você já não sabia que tinha que mijar na privada? Ah. E mijou fora dela por quê? Ô, Vida. Não. Não justifica. Vida, foi uma... Não justifica, vai no médico. Oxe. Vai no médico, aí é incontinência urinária. Ô, amor, uma mijada, dormi apertado. Nossa, filho, a banheira aqui do lado. Vida, eu sei. Cinco passos pra ir no banheiro? Mas eu não sei o que aconteceu. Mas para, uma mijada de boa. Amor, não chegou a molhar a cama, eu devo ter mijado agorinha. Leva essa coberta pra você. Ah, mano. Eu não tenho nem máquina de lavar no meu apartamento. Vou ter que mandar lavar o lençol. Mas não é tanto pra tanto, assim, um xixi na cama. Ó, se tivesse molhado a cama... Todo mijado. Eu tinha até entendido. Se tivesse me mijado. Que mojo. E é meu shotinho ainda. Tá maluco, só me traz prejuízo esse namorado. Eu não quero mais namorar com você, não. Amor, se tivesse pelo menos molhado a cama, era pior. É zoeira, né? Sabe? Ai, filha, eu pensei que você ia ficar mais sem graça. Você achou mó de boa. Não é mó de boa. Ter 23 anos e fazer xixi na casa da namorada não é mó de boa. Oxi, mas se fez, já fez. Não tem como eu pegar o xixi pra dentro de volta. Não, e detalhe que eu peguei com uma seringuinha. E eu passei com a seringa e eu escondi a seringa. Tipo, voltei a dormir. E pra vocês verem, né? É água. E pra vocês verem, né? É que eu falei que ele tem um sono muito pesado. Ele não acordou nem quando eu botei a seringa. Eu não senti. Porque antes eu só derrubei na cama. Eu fiz isso certinho, assim. Sabe o que eu tava desconfiando? Eu tô pouco molhado. O tanto que tava na cama, sabe? Tipo assim, eu usei esse pinga aqui e a cama encharcada. É porque esse short não molha muito. Porque eu joguei assim, ó. A seringa. Porque não tava nem quentinho. Eu tava achando aqui. Você devia ter dado uma esquentada na água. Nossa, é verdade. Eu falhei. Nessa, eu falhei. Tendo uma esquentada na água, mano. Eu devia ter esquentado um pouco a água. Porque aí, tipo assim, eu fiquei meio confuso. Eu falei, caraca, tá meio gelado. O xixi podia ter sido feito há tempo já. Então, mas aí eu teria molhado a cama. A cama tá toda molhada. Não tá. Ah, não. Aqui não, é verdade. Entendeu? Ele deveria passar o sol. Ah, não valeu. É verdade. Nossa, eu não pensei nisso. Se você já tivesse esquentado, ia aparecer que tipo, tivesse dado agora. Sabe, quentinho. Eu ia falar, caraca, acabei de mijar. Nossa, eu não pensei nisso real. Porque a água tava geladona, né? Ah, tava gelada. Mas eu não tava sentindo. Eu acho que eu falei, ah. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag xixi. Eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Agora pode voltar a dormir, que é oito horas da manhã. Eu acho que eu vou trocar shorts, né? Beijo.